Salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minions.car Meus queridos sejam todos bem vindos Os veteranos, os novatos, os calouros, os calouros e novatos é a mesma coisa E os veteranos aí, os velhos de guerra que estão desde o começo do canal Sejam muito bem vindos E você que é novo, caiu de paraqués nesse canal e se inscreveu Meu, vou te dar uma dica, uma dica especial, hein? Pega essa dica aí, ó Faça um tour no canal Tem muitos vídeos bacanas aí, legais Meu, eu não vou ficar nem falando Assista você mesmo e depois você comenta Assiste aí, tem vídeos tops E obrigado a todos por todos os likes Põe nos comentários Por vocês estarem compartilhando o canal Só tenho que agradecer a todos Valeu galera, muito obrigado E vamos para esse vídeo aí Da escala 1 por 18 É uma miniatura bem completa e legal Galera É só isso daí Não esqueça de sempre ficar de olho Nos nossos meios de comunicação Que é Instagram Facebook Qual mais? Aí no YouTube Comunidade Histórias Playlist Tem bastante coisas legais aí Fique sempre de olho E bora lá Assistir este vídeo Que está muito bacana Tchau, tchau galera Até a próxima Fui Fica com o vídeo Fica com o vídeo Fica com o vídeo É meus queridos Trouxemos essa bela miniatura Da escala 1 por 18 Essa daqui é uma Mercedes-Benz 560 SEL E ela galera Foi fabricada de 1985 A Aliás é 1985 A 1992 Ó Uma época de ouro Que ela tem muito requinte Nós vamos estar Olhando em detalhes O motor dela galera Tem algumas versões Tá Mas é Como essa é bem luxuosa Então eu acredito Que o motor dela É dessa versão Que é de 5.6 V8 Ó Bacana hein galera Imagina ela Imagina ela naquela época Fazendo de 0 a 100 Em 7,2 segundos Bichinha Bichinha era rápida Também um motorzão Desse daí né Pela madrugada É isso aí meus queridos Bora lá Ver essa bela miniatura Em detalhes Com vocês Olha só Que bonitona Galera Vou dar até um Colocar um LED aqui Olha a placa Os detalhes da lanterna Muito charmosa Né galera Deixa eu tirar um pouco Esse LED aqui Olha lá Muito Olha o símbolo da Mercedes Galera Que legal A gente vai estar olhando Toda a parte interna dela É muito top Essa Mercedes Olha só Isso aqui ó O borrachão da época Bem compridão Será legal pra caramba Ó o pneuzão bonito Tem mola Leandro Tem Ó Ó galera Dá pra andar nas ruas ruins Aqui de Guarulhos Ó A maçaneta Que top Bonita pra caramba Né ó Eita Que aguentar buraco Olha que legal galera Aqui acho que A entrada de ar Era os altos falantes Né Olha que bem detalhada Detalhada Essa miniatura 1x18 Nossa que diferente Esse Limpador de para-brisa Né Ah retrovisor Teto solar Na época como era Né Escondia o vidro Não sei se era bom Acho que era até bom Né O cara dá uma pedrada Negócio Aqui Não quebra Olha os lugares Para injetar água Que bacana E essa frente Aqui galera Olha isso Que charme Olha lá ó Símbolo da Mercedes Ó Limpador De farol Aqui injeta água Né Acho que é isso Essa lanterninha Laranja É um charme Né galera Da época Fala sério Olha As entradas de ar Né Muito bonita Aqui Não tem muito segredo Mesmo a lateral Né Olha aqui Show galera Olha essa suspensão Muito top Né Olha lá O nome da miniatura Aqui a marca Olha lá Escala 1x18 Olha isso galera Estou impressionado Esse escapamento Olha de onde vem Vou pegar aí né Ela é grande Para caramba Essa miniatura Viu galera Se vocês observaram No prato giratório Ela nem cabe Ela é igual a Fórmula 1 Fica para fora Do prato giratório Tão grande que ela é Sedanzão grande Da época Olha galera O detalhe aqui Olha A suspensão Que show de bola Muito legal Né Vamos olhar o que agora Vamos olhar o motor Não Capô Não O porta-malas Olha que legal Onde vai o triângulo Deixa eu ver se eu consigo Mostrar direito Vou ter que colocar um led Porque senão não vai dar não Aqui galera Tudo encarpetado Viu Olha que bacana Olha isso Que show de bola Olha a parte aqui Debaixo Vou virar nos 30 Aqui para mostrar para vocês Todos os detalhes Nesta bela miniatura Olha que legal Aqui os detalhes Galera Muito bonita Vamos olhar agora Aqui o motor E a gente encerra Olhando por dentro Olha isso Que top galera Ó Um belo V8 Deixa eu virar aqui desse lado Espera aí Pegar os detalhes Para vocês Galera Miniatura 1 por 18 É muito top Abre as 4 portas O teto solar dela Não abre Tá galera Mas aqui Não vamos abusar muito Olha Que luxo Isso aqui galera Deixa eu dar um zoom Olha isso Olha Entradinha de ar Aqui no console Olha que legal Aqui imita As redinhas Olha isso Que luxo galera Olha o cintinho De segurança aqui Ó Ó Top Tinha encosto de braço Aqui na época Nossa Parece que esse encosto Abre Não Não abre não Olha aqui Por Tô olhando por aqui Galera Para ver se abria O Encosto Mas não abre não Olha que legal Vamos olhar aqui Agora Olha o vidro Que legal Espelhadinho Olha lá galera Por dentro Vamos colocar um zoom Aqui Olha isso Ó Automático Olha que legal Até o retrovisor Zinho aqui Ó É Espelhado Que top hein galera Daqui a pouco a gente olha Pelo outro lado Que é melhor Vamos lá Olha pelo outro lado Muito top Aqui né O cromo Aqui Olha É um capricho Dos carros Naquela época né Ó Tudo encarpetado Tudo encarpetado Olha só Olha isso Olha isso Câmbio automático Será que isso aqui mexe? Acho que não Deixa eu ver Não Não mexe não Aqui tem umas miniaturas dessas galera Que elas São meio Às vezes mexe o banco Olha só galera Extintor de incêndio Olha Aqui ó Olha lá Olha que top Extintor de incêndio No banco do motorista Muito show né O banco mexe? Não O banco não mexe A export que eu tenho O banco vai pra frente Pra trás Faz uma Festa Deixa eu virar ela ao contrário Pra gente ver O teto dela Rapaz É difícil Mas vamos lá Ó Isso aí galera Muito bem feita Fala a verdade Top demais Acho que eu não esqueci nenhum detalhe O teto dela infelizmente Não abre O teto solar dela não abre Tem miniaturas que abrem Essa daqui é só O recorte mesmo Ela não abre o teto Eu comprei ela no mercado livre Pra quem perguntar Onde você comprou Quem assistiu aí o vídeo Até o final Já está sabendo Onde eu comprei No mercado livre Deixa eu mostrar rapidinho O escapamento dela Que eu não mostrei aqui Olha só que charme Saindo aqui de baixo Ó Bonito né galera Eita mercedão Quem gostava muito De mercedes Era a hebe A hebe Tinha mercedes Pra caramba Galera é isso aí Ficam com Deus Espero que vocês tenham gostado Dessa bela miniatura E até o próximo vídeo Tchau tchau Fuuu 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 Fuuu